Olá, Chiqui! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora, caralho, tudo bem com vocês aqui, meu nome é Thiago San Silva, no portal, olha aí que vocês tenham assistindo esse vídeo. Bem-vindo ao portal do design de Tenté, gente! Isso, gente! Vamos continuar com essa gravação, gente. Vou mostrar aqui como ficou aqui a gravação. Vou mostrar aqui dele do... Rick Lino. Ô, Rick Lino, bora. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos! Vamos contar a gota. Isso! Vou fazer isso aqui, ó. O melhor. Tem que olhar essa parte aqui. Vamos trocar. Isso, gente. Tem que olhar. Isso, gente. tá melhor, essa arte da sabrancilia aqui dele, isso, e aí depois eu vim pra cá, isso, você só faz o seguinte aqui ó, conta gota, e faz essa parte aqui ó, outra gota, mexendo aqui agora ó, e o pixel blush também, e isso, e aí, e aí, E aí 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 Pronto, fiz o óculos também, quase meio transparente Usando a transparência da ferramenta Você pode usar contra o cabelo também, ó Aqui E aí 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 vai se deixar né aí bota uns detalhezinhos aqui também tá aqui isso agora sim você vem pra cá isso vai vir pra cá também isso gente estamos na terceira parte aqui vai dar também pra botar uns detalhezinhos aqui também já que estamos na claridade vamos mexer na orelha aqui isso vamos Amém. 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 Que dá pra você pegar essa aqui ó. Glória a mais. Glória a mais. Glória a mais. Glória a mais. Amém. A mesma coisa. Amém. 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 até o Prime também, pra você assistir alguns stream dela, dele tudo. Ele é muito bom disso aí também. Então tem o Courage também, que ele é muito bom também, que é um aplicativo de escutar música. E aí você escuta a música nela, e ainda você gera pontos e você troca por dinheiro na PayPal. E ainda tem os seus aceleradores também, clica aí no meu link pra vocês ganharem mais e me ajudarem a ganhar também. Aí tem o Courage também, que é um aplicativo de vídeos custos também, que você pode clicar no meu link pra você baixar com o meu código vinculado, código de convite. E você logando, você assiste os vídeos, que aí você acumula mais golds e 3 minutos consecutivos ganhando 60 reais. Você me ajuda a ganhar 60 reais e você também ganha junto 60 reais, gente. É isso mesmo. Apesar de uma impulsão, você também pode ganhar disso aí também, ficar famoso também, chegar no mil e tudo aí. Em meus vídeos de coração e de seguidores, você pode até ganhar um salário mínimo, ganhar um salário mínimo por meio que cada vídeo que você mandar. Ele é muito bom disso aí, no vídeo armazenado. E se você quiser também uma chave Pix, porque ele recebe em Pix aí no Quai. Aí se você quiser uma chave Pix, é só você baixar o PicPay. Eu sei que tem outras opções, né, de cartões. Vai baixar aí o PicPay também? Além de você baixar o aplicativo do PicPay, você também... você também ganha... bolando um código de convite, você ganha 20 reais também. E eu também ganho junto. Sabia se você colocava o meu código de convite. E além de você só desistar o seu cartão, também fazer qualquer compra. E me siga no Instagram, leia meu blog, que esse canal nasceu do meu blog. e obrigado por vocês assistirem. E olha só como eu fiz essa arte, tá vendo? Tchau e fui.